Doutor, vamos começar então o nosso bate-papo, que ele é muito importante, né? A política está chegando, a campanha eleitoral está chegando, as eleições estão chegando, né? E é nessa hora que o cidadão efetivamente tem que exercer a sua cidadania e exercer, trazendo para a política aqueles candidatos que defendem efetivamente o interesse, aquele interesse da coletividade, tranquilo? Doutor, diga aí, como você entrou nessa onda de política, o porquê você decidiu fazer esse sacrifício, eu já fui candidato, fui candidato a vereador aqui, graças a Deus tive uma excelente votação, não me elegi, mas tive uma excelente votação, o que te levou a fazer esse sacrifício de entrar no mundo da política? Diz aí pra gente. É, na verdade eu entrei no mundo da política, né? Porque a política é o exercício de você trazer as ideias, né? E esclarecer e unir as pessoas em volta das ideias que você considera corretas, ideais, etc, etc. E eu entrei na política, na verdade, iniciando com o meu canal do YouTube, né? Pelo fato de que eu sou atirador já há mais de 10 anos, e lá por volta de 2018, 2019, começou a vir muita notícia de CAQ preso, né? Aumentou o número de CAQs, começou a vir muita notícia de CAQ preso, e eu ficava sem entender, porque eu tenho um amigo que, assim como eu, sofreu uma tentativa de homicídio uns 10 anos atrás, e assim, esse meu amigo, né? Ele, não eu, esse meu amigo, ele portava a arma de forma ilegal mesmo, já que a Polícia Federal indeferiu o porte dele mesmo com a tentativa de homicídio, ele portava a arma de forma ilegal mesmo, passou 10 anos portando a arma de forma ilegal e nunca foi preso. E daí eu olhava, bom, se esse meu amigo nunca foi preso, como é que esse pessoal consegue ser preso agora, né? E daí um dia um cliente meu apareceu no escritório com uma arma na cinta, né? E eu perguntei pra ele, falei, e essa arma aí, tá querendo ser preso? Não, eu tenho porta e tal, eu falei, não, você não tem porta, eu não tenho porta, como é que você tem porta? Não, eu tenho porta, eu tenho porta do exército, né? Não, porta do exército não existe, não, porque eu tenho, porque não sei o quê, porque eu vi no YouTube que tem um cara que fala que o CAQ tem porta intergaláctico, que é só o exército que pode abordar o CAQ, porque se não for o exército, você dá voz de prisão pra polícia e não sei o quê, eu falei, olha, isso não faz nenhum sentido, né? Não é assim que funciona, o porte de trânsito tem uma série de limitações, etc., nem é porte federal, porte de verdade, né? É um porte de trânsito e tal, e fui atrás de ver quem que era o tal do cara e vi, eu achei um absurdo as informações que ele tava passando e pensei comigo, bom, se esse cara aí que não sabe nada, que tá falando esse monte de bobagem, pode pegar uma câmera e gravar um vídeo e falar essas coisas na internet, eu também posso abrir uma câmera e falar o que é o correto, né? E daí, a partir disso, eu comecei a gravar os vídeos, comecei a fazer explicações sobre a correta aplicação da legislação, isso acabou tomando um certo volume, quando veio os decretos do Bolsonaro, que realmente davam porte, etc., eu fiz uma série de vídeos defendendo de forma técnica a constitucionalidade desses decretos, na época o senador Marcos Duval chegou a ver os vídeos, chegou a entrar em contato comigo, que ele era o relator, né? E daí o canal já tinha um certo volume, e daí em 2019, final de 2019, o governador Ratinho acabou publicando um decreto que restituía a premiação por apreensão de armas, etc., e daí como o canal tinha já um certo volume, eu fiz uma divulgação de que esse decreto poderia causar problemas, e daí tive contato, né? Com o deputado soldado Adriano, que auxiliou, pediu o nosso auxílio para tentar propor uma correção nesse decreto, nessa época eu fiz, redigi um texto corrigindo o decreto, um decreto aditivo, aquele decreto modificador, que com o uso da força política lá, acabou passando, acabou sendo publicado, então hoje no Paraná a gente tem a premiação de armas, mas está excluída do decreto a apreensão de armas legais, né? Não se recebe o prêmio se a arma for legal, então isso acaba tirando o incentivo para o policial acabar ter conduzido só para ver se cola a premiação das armas. O fato é que, sendo amigo do Polon, auxiliando os senadores lá na redação das legislações, né? Sendo acusado pela mídia tradicional lá, a Raquel da Folha de São Paulo, lá de lobista das armas, né? O fato é que eu me tornei uma pessoa pública, eu já tenho uma demanda por fazer esse trabalho, né? Só que eu não tenho poder político, né? Então eu fico sendo só um cara que tem boa vontade, tenta fazer, gasta tempo, mas tem que ficar dependendo de pedir favor para outros políticos, né? Muitas vezes, apesar deles gostarem da pauta, não é a pauta prioritária deles, daí se naquela semana ele está tratando outra coisa, na tua pauta, fica lá esperando, quando ele tiver boa vontade, ele toca para frente, né? Então, assim, o ônus de agir como político, eu já tenho, né? Falta é o bônus do poder político para realmente fazer a coisa acontecer. Tchau, tchau.